Então, cuidado com as expressões, que às vezes a gente está no modo tradução e não tem nada a ver, né? Numa negociação de preço também pode acontecer, tá? Então, We say it's bread and butter, ok? Not rice and beans, porque rice and beans não faz sentido nenhum para eles, é um idiomatismo que não faz sentido. Não sei se eu já comentei, acho que eu já comentei aqui, eu estava trabalhando há um tempo atrás, estava lá com o meu colega, que também era gerente de contas, e ele estava procurando o toner da máquina de xerox, né? E ele falou assim, Chris, where's the toner? And then he couldn't find it. I said, it's in the cupboard. And I said, where is Chris? I can't find it. And when I opened the cupboard, it was there, the first thing. And then I said, wow, if it was a snake, it would have bitten you. E eu falei tão normal isso, né? Eu falei, se fosse uma cobra, tinha te mordido, né? E ele começou a rir, mas ele ria hysterically, guys. He was hysterical. E ele ria, ria, ele falou assim, Chris, o dinheiro é que aqui não tem cobra, né? Mas isso deve ser um jargão, deve ser um idioma from your country. Aí ele falou assim, imagino que o Brasil seja uma jungle, né? Eu falei, olha, nem é, onde eu moro não é, em São Paulo, onde eu morava não é, mas é uma expressão que a gente usa lá, se fosse uma cobra, tinha te mordido. E ele achou, assim, o máximo, porque essa expressão aqui tem nada a ver, né, gente? Então, cuidado com as expressões, que às vezes a gente está no modo tradução, e não tem nada a ver, né? Numa negociação de preço também pode acontecer, tá? Então, como esse cliente meu falou, this is not my beach, e ele, em vez de falar o beach praia, ele falou aquele outro beach, que é palavrão, e aí diz que todo mundo ficou olhando meio assim para ele. Falei, gente, cuidado. Então, tem coisas que você não consegue falar, ou que a nossa pronúncia não sai daquele jeito? Evita. Procura uma alternativa para essa palavra. Eu tenho dificuldade, gente, de falar sheet as in the paper, com esse E prolongado. Então, às vezes eu falava lá no escritório, o pessoal zoava. Você ia falar, onde é que está o papel, né? E eles falavam assim, ah, está lá no banheiro, vai ver se está lá no banheiro, deve estar smelly, né? Aí, eu falei, pô, estão me tirando sarro, né? Essa palavra não sai, porque eu não conseguia fazer aquele E longo, né, do sheet, ok? E aí eu falei, ah, quer saber? Eu vou usar A for paper. E eu comecei a usar papel A4. E é como eu saí disso. E também quando eu trabalhava aqui num hotel, a gente às vezes procurava as roupas de cama, né? Que também é bed sheets. E aí, em vez de eu falar isso, eu falava bed linen, ok? E aí eu não era muito específica, mas eu troquei um pouco o meu linguajar para poder não incorrer nesse erro de pronúncia e não estar falando uma coisa e querendo dizer outra, né? Então, muito cuidado com isso também. Bom... Música 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 Música